Desculpe meus fãs de M9 Butterfly Karambit, mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2 e é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom dog no que drop o melhor, mais seguro e confiado no site para abrir caixas e ganhar skins lá você encontra diversas caixas baratas que podem inclusive te dar facas além disso, usando o cupom dog você também ganha 10% de bônus na hora do depósito e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser é vantagem atrás vantagem, então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha quem estava achando que a perseguição com o Gauleis tinha acabado, pode ir tirando o cavalinho da chuva pois eles não desistem e dessa vez pegaram bem pesado Tele e Minha foram literalmente banidos dos playoffs desse Major a credencial de ambos foi revogada e o mais estranho é que um dia antes deles terem as credenciais confiscadas eles haviam recebido e-mail confirmando a credencial deles terça-feira e-mail confirmando, quarta-feira e-mail literalmente voltando atrás, tirando a credencial dos caras olha, de verdade, isso é claramente perseguição e a gente sabe de onde provavelmente vem o pedido o primeiro jornalista a vazar essa informação aqui foi o Jairo Foxer da Gamer Arena a reportagem diz aqui, Major Copenhagen BT e Liminha ficam de fora da Royal Arena a PGL cancelou a credencial de BT e Liminha para os playoffs BT e Liminha estão impedidos de entrar como imprensa na Royal Arena palco dos playoffs do PGL CS2 Major Copenhagen 2024 a dupla recebeu a notícia, indo durante os dias de folga do campeonato via e-mail, os repórteres de campo ficaram sabendo que a PGL cancelou suas credenciais para a fase final do primeiro Major CS2 o motivo ainda não foi revelado o motivo aqui está escrito não está exatamente claro porém sabemos o motivo é claro perseguição ao Gaules por inveja porque o cara, seja lá como ele faz a transmissão ele pega mais view que a PGL ele pega mais view que, mano, BTS ele pega mais view que todo mundo junto, somado a matéria continua nas duas primeiras fases a dupla também ficou fora do evento, propriamente dito pois neste período eram permitidos apenas parceiros da PGL como a HLTV portais como a própria Game Arena e até a transmissão da BTS também ficaram de fora ainda assim, como essas etapas foram realizadas em um hotel era possível falar com os jogadores quando estes saiam da área de jogos na arena, algo assim fica muito mais difícil de ser feito para os playoffs, a PGL garantiu aos profissionais que ficaram de fora das primeiras etapas que esses haveriam credenciais para a arena a organização cumpriu com a palavra BT e Liminha, entretanto, foram as exceções até o momento ou seja, BTS, pegou a credencial a própria Game Arena, também todo mundo que eles prometeram na credencial, receberam exceto o BT e o Liminha, né? a coincidência não é convenhamos aqui entre nós a gente sabe muito bem de onde veio esse pedido talvez, BT, Liminha, toda tribo eles também sabem, só que não podem falar aqui não vai vazar nada, né? mas, ó, tá vendo? aqui um e-mailzão PGL PGL Copenhague Press Accreditation aí, ó, nós estamos aqui estamos felizes de, né, o mês de inaugurar o de CS2 você, né, pra garantir o acesso na arena acesso V2 aí tem o guia por favor, leve uma identificação válida é importante, tal, não sei o que blá, 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 blá depois, rapaziada olha ali, ó ó, foco no título ó acesso suspended acesso suspended, rapaziada por favor, esqueça o e-mail passado o seu acesso foi suspenso nossa senhora acesso suspended, velho começamos assim, né, velho começamos assim, velho começamos assim e vambora, velho, né estamos aí recebi o e-mail tá aqui uma para de imprensa fica na gude pá ontem eu recebi o e-mail ignore o e-mail de ontem você tá suspenso nossa você comprou o ingresso? não nem eu então, a partir de agora nossa ingresso sobrando ou eu compro? tem ingresso? ingresso ticket? comprar online agora? ainda tem? claro, sim quanto que tá custando? 55 reais dinamarquesas achou, não é? 400 reais dinamarquesas são 55 euros ué, eu vou comprar então porque a gente tá de fora a gente vai comprar pra nós entrar já entendo a parte comercial, galera eu entendo, por exemplo você comprar direitos de transmissões exclusivos contudo pra mim isso daqui é jogo sujo, mano sabe aquela frase de que você tem que fazer o seu sem querer prejudicar os outros? mano, é isso resume o que estão fazendo aqui não é só mais uma maneira de tentar prejudicar o gaudez, né é algo que eles já tem feito aí alguns meses é também tirar a possibilidade do BT do Liminha e do Cameraman trabalharem eu como youtuber todos os dias me cobro e muito mano, pra tentar postar o máximo de vídeos possíveis com a maior qualidade possível cada um eu sim, me comparo com outros youtubers faço um esforço grande pra tentar estar na frente de todo mundo contudo eu não desejo mal de ninguém muito menos vou agir ali na intenção de prejudicar o trabalho do cara não tem sentido isso daqui galera já fiz vários vídeos aí sobre essa treta aí do gaudez com organizadores e com rivais eu sempre fui muito pé no chão em todos os meus posicionamentos mas isso daqui, cara isso daqui não isso daqui não dá pra engolir isso daqui é inaceitável dá raiva mesmo, né enfim de quem não ordenou né, mas de quem possivelmente solicitou isso oh dog mas o que muda pro gaudez ter o Liminha e o BT fora da arena? galera pro gaudez não muda nada ninguém vai deixar de assistir o Gal por conta disso porém os rivais pensam de outra maneira os rivais que vocês sabem o nome eles acreditam que limitando ali o acesso do BT e o Liminha as pessoas vão até as transmissões dele porque o repórter deles o jornalista dele está dentro da arena sim vai pensando bem galera o vídeo é esse só pra informar vocês o que tá acontecendo e também fazer uma espécie de nota de repúdio por minha parte não concordo com isso não vou engolir essa parada aproveitar esse momento do final do vídeo pra lembrar pra vocês que no dia 8 novas vagas serão abertas para o Vivendo do CS basicamente no Vivendo do CS você vai aprender editado básico avançado vai aprender motion design vai aprender photoshop web design métricas do YouTube como cresceu o seu canal é uma parada séria onde eu vou te dar aquilo que ninguém pode tirar de você conhecimento e no mundo de hoje você que sabe editar você que mexe com design você não fica sem emprego fora que é o primeiro caminho que você precisa ali pra alguns projetos pessoais como criar um canal as vagas abrem no dia 8 contudo há várias pessoas em fila de espera então recomendo de verdade que você clique aí no primeiro link da descrição é um link de acesso a um grupo que vai te dar um link antecipado para fazer parte do Vivendo do CS sem perder a vaga vai te dar um desconto também ou seja você vai entrar antes de todo mundo pagando muito menos nesse grupo também eu vou falar com vocês tirar algumas dúvidas então realmente vale a pena entrar e é isso manos Major Nugau mas em nenhum outro lugar é Nugau ou Nugau tamo junto valeu eu e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo no canal com o show 1337 falow Tchau, tchau